Durante o jantar de posse solene, o novo presidente da FEComércio, Marcelo Baiocchi, se comprometeu em ampliar as parcerias da entidade e fortalecer o trabalho com o empresariado. Nós queremos trazer o empresário, os sindicatos para dentro da entidade e podemos corresponder ao anseio deles na sua representatividade. Queremos poder fazer com que o ambiente de trabalho, o ambiente de empreendedorismo seja cada vez mais favorável ao empresário. É um setor que vem sendo muito penalizado ultimamente, com o aumento da carga tributária, tem asfixiado em muito o comércio do estado de Goiás. E a FEComércio é exatamente a instituição responsável com todas as credenciais para defender todos esses logísticos comerciantes do nosso estado. O advogado e empresário foi eleito no dia 11 de maio e substitui José Evaristo dos Santos, que estava no cargo há 14 anos. Tem uma sensação que a missão que naturalmente eu assumi é o ofício e contaste a parte muito bem. Dever cumprido. A FEComércio é um instrumento importante que eu tenho certeza que a partir de agora nós poderemos fazer ainda novas frentes de trabalho em prol dos empreendedores aparecidas. Esta renovação de uma nova diretoria é importante também para renovar através de ideias. A gente vê o que pode fazer para o desenvolvimento do estado. A nova diretoria e conselho fiscal da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de Goiás também se comprometeu em reforçar o trabalho com os sindicatos. Os sindicatos, no momento que perdeu receita com a contribuição sindical, nós vamos ter que criar serviços, vamos ter que reinventar os sindicatos para que a gente possa voltar a ter arrecadação, cada um na sua área, cada um com o seu segmento.